Bom pessoal, estou aqui agora no evento, a gente está na sessão de exposições do evento Afiliados Brasil que aconteceu na metade do ano aqui em São Paulo e eu tive a oportunidade de conhecer vários empreendedores digitais e aqui agora, a gente conhecia, bati um papo com ele agora pouco antes de gravar, convidei ele para fazer esse bate-papo comigo o Eduardo Santorini, ele tem um infoproduto muito bacana que é de relacionamento, enfim, ele vai falar um pouco sobre o infoproduto dele e como que ele começou, enfim, vamos lá Eduardo, se apresenta aí, fala para a galera como que você começou como que você teve a ideia de entrar nesse mercado de marketing de afiliação Ah, claro, bom, eu tenho um site que é o Atitude de Homem, que é um site voltado a relacionamento com dicas de sedução, paquera para homens eu trabalho como coach ajudando homens a se tornarem mais atraentes para as mulheres como despertar os gatilhos da atração na mente feminina, seja ali Como tem naquele filme lá, o... Acho que é o Hit, né? O Hit, Conselheiro Amoroso É o Conselheiro Amoroso do Brasil Mas, então, desse trabalho que eu fiz e fazia com os meus alunos, eu tive a ideia de escrever esse foi o código da atração, que é o material onde eu resumo essas técnicas e ferramentas para que o homem seja mais confiante e consiga atrair as mulheres Eu vou colocar um link aqui embaixo para você conhecer o produto dele Não precisa comprar, compra se você achar que é importante, mas vai estar aqui o link para você conhecer o trabalho do Eduardo Então, eu acho que a partir dessa ideia de ajudar as pessoas que é a maior motivação E quando você faz o trabalho presencial, seja um treinamento, eu comecei fazendo treinamentos trabalhando como coach Quando você... nem todo mundo tem condições de participar, às vezes moro em outros países Eu tenho clientes dos Estados Unidos, Portugal, Japão, tenho alguns E quando você lança um material digital, tem toda aquela questão de entrega imediata, a pessoa recebe o material imediatamente E no teu caso também tem o sigilo, que às vezes a pessoa não quer aparecer e tal Então ela pode comprar e ninguém fica sabendo quem ela é, enfim É, exatamente, como você, eu também já lancei livro impresso por editora convencional E tem essa questão, muitas vezes, do sigilo Às vezes a pessoa não quer chegar na livraria e falar Ah, eu estou comprando um livro de relacionamento para me relacionar com as mulheres Timidez é normal, né? É verdade Bom, e então, você já usa alguma estratégia com vídeo no teu negócio ou não? Ou vai passar a usar? O que você pensa com relação a vídeo? Eu bato sempre nesse lance de vídeo porque todos os meus negócios estão baseados em vídeo E eu gosto de saber a visão dos outros empreendedores sobre isso Bom, eu comecei a blogar em 2008 Quando eu escrevia, tinha esse blog, o Atitude de Homem E eu escrevia lá e funcionava, ranqueamento e tal Hoje eu comecei a investir em vídeo porque eu acredito que o futuro é vídeo É muito mais fácil de aprender através de você vendo, ouvindo E você tem como passar a linguagem corporal, fala, enfim E é mais interessante também para quem está assistindo Porque é aquela coisa, é educar com entretenimento Fica mais divertido o vídeo, certamente E eu acho que as pessoas já estão acostumadas a ver vídeo, né? Assistem televisão desde a década de, sei lá, 40, 50 Então o vídeo já faz parte da vida delas E é, infelizmente no Brasil as pessoas têm preguiça de ler Então você mete uma carta de vendas enorme lá, o cara não vai parar para ler E se ele só precisa dar o play e ficar assistindo É mais fácil de você conseguir transmitir a sua mensagem, né? É, exatamente Quando você, quando eu escrevo, por exemplo, um artigo E é texto, texto é um assunto denso Nem sempre é agradável ler isso Quando está no vídeo é tudo mais fácil, mais simples Inclusive para criar o conteúdo Ligou a câmera, ligou as luzes, microfone Você começa a falar, passa a sua ideia E com, às vezes, menos tempo do que você levaria para escrever Isso, com certeza Eu falo muito nos meus treinamentos, né? Palestras, enfim Eu falo que o que eu levaria? Uma semana para fazer um bom artigo Porque um artigo você escreve ele Depois você vai refinar e tal Levaria uma semana para escrever um baita de um artigo Em 20 minutos você faz um vídeo Que tem o mesmo efeito Ou às vezes até muito maior Acho que é mais ou menos por aí É, exatamente E além de ser melhor para a audiência, para o público Eu acredito que o vídeo, como tem poucas pessoas fazendo Tem aquele mito de ser caro, difícil de produzir vídeo Tem muito poucas pessoas fazendo Acho que quem aproveita essa oportunidade Esse marketing assim vai estar muito à frente Legal Cara, de verdade, foi um mega prazer conversar com você aqui Não vou tomar mais o seu tempo Porque está rolando palestra lá embaixo Sei que você está aqui rapidinho Você deu o teu tempo aqui Eu agradeço E se você gostou desse bate-papo E quer conhecer mais sobre o meu trabalho Com entrevistas com empreendedores Com pessoas Com certeza elas sempre vão ter alguma coisa para te passar Então você pode se inscrever no meu canal Tem um botão aqui no YouTube Se você estiver no meu canal, no meu site Do lado tem um campo para você deixar seu e-mail E embaixo sempre tem, ou no YouTube Tem o campo de comentários Pode fazer sua pergunta que eu mesmo vou responder Se for uma pergunta direcionada para ele Eu vou convidá-lo a responder também lá no YouTube Então participe, interaja comigo Eu tenho certeza que vai aprender muito Cara, valeu mesmo mais uma vez Muito obrigado, Michel E até o próximo vídeo Obrigado